E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos falar a respeito da conservação do momento angular. E isso é bastante útil porque explica diversos fenômenos no universo, como, por exemplo, como a velocidade de um patinador aumenta quando ele coloca seus braços ou pernas para dentro, ou também quando você tem algo orbitando em torno de uma estrela e quanto mais perto você vai ficando, a sua velocidade angular, a sua velocidade de rotação aumenta e, com isso, começa a girar mais rápido ao redor do corpo. E você consegue ver isso em simulações de fenômenos astronômicos. Então, vamos entender o que significa a conservação do nosso momento angular. E, para isso, temos o momento angular inicial aqui para um sistema. E, supondo que esse sistema não tenha um torque externo aplicado a ele, o momento angular inicial vai ser igual ao momento angular final. E uma maneira de pensar nisso é, imagine que você tenha algo girando aqui, um tipo de massa, e que, se você olhar de cima, vai ficar parecido com uma mesa circular. E o ponto do lado de fora desta mesa circular está girando nesta direção com velocidade v. E, digamos também que tenha algo aqui menor e que esteja indo nesta direção, ou seja, vai colidir com este objeto e que tenha uma velocidade igual a 5v. Então, se pensarmos neste sistema como um sistema entre esta massa maior e esta massa menor, um pedaço de argila, quem sabe, qual vai ser o momento angular antes e depois desses objetos se colidirem. Deixe-me desenhar o cenário aqui após a colisão para ficar mais claro de entender. Vai ser algo mais ou menos assim, onde o objeto, digamos que seja um pedaço de argila com bastante massa, vai se aglomerar nesta parte e, agora, ambos os objetos vão girar juntos. E eu nem falei qual é a massa deste objeto ou deste aqui. E, por causa disso, não vamos conseguir saber em qual direção eles estão girando agora, tá? Mas a minha pergunta é, como o momento angular vai mudar deste estado, do estado inicial, para o estado final? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar nisso sozinho. Vamos lá, então. Como já sabemos, neste sistema aqui não estamos aplicando nenhum torque externo. Por causa disso, o nosso momento angular vai permanecer o mesmo, mas tome muito cuidado. Se eu disser que o sistema é só este círculo aqui sem o pedaço de argila, ou seja, o pedaço de massa que está em colisão com o círculo, neste caso, o momento angular do disco vai mudar. Mas para o quê? Isso desafia a lei de conservação do momento angular? Não, porque este monte de argila aqui, ao colidir com o nosso objeto, vai fornecer um torque externo ao sistema se for somente esta massa circular. Mas juntando o disco e a argila, e com isso não teremos torque externo para o sistema, o momento angular não vai mudar. Agora que já sabemos que o momento angular é constante, desde que não haja torque líquido aplicado ao sistema, vamos pensar em uma situação bem famosa, onde a velocidade angular de um patinador do gelo aumenta quando ele encolhe os braços. Você pode fazer uma comparação bem simples para entender o que está acontecendo utilizando uma cadeira, onde você senta nela e começa a girar. Aqui está a cadeira, e se você colocar as pernas para frente, no início ela vai girar bem devagar, correto? Mas se você dobrar as pernas, você vai ver que ela vai começar a girar bem mais rápido. Você vai ter uma velocidade angular maior. Mas por quê? Para entender isso, podemos utilizar a fórmula de momento angular. Ela diz que o momento angular L, e podemos escrever isso de várias maneiras, mas uma delas é que isso é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular, então vezes ômega. Isso pode parecer um pouco estranho, não é? Mas se você quiser entender melhor, você pode até fazer uma comparação com algo linear que esteja girando. Por exemplo, podemos dizer que o momento angular é igual à massa vezes a velocidade, e tem uma semelhança entre essas duas fórmulas. Aqui, a massa se refere à inércia de um corpo, ou seja, quanta força você precisa aplicar para acelerar esse objeto. Lembre-se que a força é igual à massa vezes aceleração. Já aqui, no momento de inércia, você tem algo semelhante acontecendo. Mas ao invés de pensar em como acelerar algo linearmente, esse momento de inércia mostra o quão difícil é obter aceleração angular. Ou seja, quanto torque você precisa aplicar e não quanto à força. E no lugar da velocidade, você tem a velocidade angular. Isso às vezes é chamado de velocidade angular, tá? Mas isso por si só não me ajuda a dobrar os joelhos quando estou em uma cadeira ou a patinadora em seus braços. Para pensar nisso, temos que perceber que o momento de inércia pode ser expresso como m vezes o raio ao quadrado, e ainda temos esse ômega aqui. Essa seria outra maneira de escrever o momento angular. E quando a patinadora encolhe os braços, sua massa não muda, se mantém constante. E pensar nesse raio se torna uma tarefa um pouco complicada quando temos um sistema do corpo humano. Basicamente, em uma massa pontual, você tem um ponto mais ou menos assim, esse seria o raio. Agora, em um corpo mais complexo como esse, você pode imaginar o raio como um indicativo da distância média da massa, do centro de rotação. E quando a patinadora acomoda os seus braços, a distância média diminui. E isso vai fazer nosso raio diminuir, isso vai diminuir. Mas o nosso momento angular permanece constante, porque não temos torque sendo aplicado ao sistema. Nenhum torque líquido sendo aplicado ao sistema. Então, isso aqui precisa aumentar para manter o momento angular constante. E é exatamente o que está acontecendo. A velocidade angular aumenta assim como o raio diminui. E isso também explica algo interessante. Digamos que você tenha algum tipo de planeta aqui e você tem uma rocha ou algo massivo orbitando aqui. À medida que essa rocha vai se aproximando do planeta, a sua velocidade angular vai aumentando, aumentando e aumenta cada vez mais. Mas por quê? Bem, quando você tem um raio maior entre essas duas distâncias, você tem uma velocidade angular menor. Mas à medida que o raio está diminuindo, você vai aumentando a sua velocidade angular. Ou seja, para compensar isso aqui. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!